Em votação, a subimento da tarde, está em votação o projeto que cria o programa de emergencial de retomada do setor de eventos. Ressalvados os destaques, orientação de bancada, PSL. PSL vota sim, por entender que é um setor muito importante para a economia, um setor que está sendo estrangulado e que tem a característica de ter aglomeração. Todos os setores, nós sabemos que sofrem com essa pandemia, mas em especial o setor de eventos, porque tem essa característica de ter muitas pessoas e estão impedidos de trabalhar. Conheço inúmeros produtores de eventos e que eles estão muito ansiosos por essa boia de salva-vidas que é esse projeto. Então, parabenizo aqui o deputado Filipe Carreira e a relatora Renata por terem feito um belíssimo trabalho que vai salvar milhares de empregos e também as empresas que vivem desses eventos.